O Renault Talisman está equipado com o ar-condicionado automático. É possível selecionar um de três programas suave, normal e rápido. Isto permite suavizar, otimizar ou acentuar o desempenho do sistema de modo a obter o nível de conforto pretendido. É possível regular o lado esquerdo e ou o lado direito do habitáculo de forma independente. A função desembaciamento rápido permite efetuar um desgelo e um desembaciamento rápidos do parabrisas e do óculo traseiro, dos vidros laterais dianteiros e dos retrovisores exteriores. No sentido de assegurar a melhor qualidade do ar no interior do habitáculo, existe um sistema que analisa constantemente a qualidade do ar no exterior do veículo e liga automaticamente o modo de reciclagem de ar. A função de ambientador reduz os maus odores no habitáculo. Esta função dispõe de temporizador e para automaticamente após alguns minutos. A função de ambientador –र na WA – Obrigado.